A palavra de vida eterna O Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 6 e versículos 12 a 14 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos Para que eles não as pisem com os pés e voltando-se contra vós vos despedacem Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles Nisto consiste a lei e os profetas Entrai pela porta estreita Porque largue a porta e espaçoso o caminho Que leva a perdição e muitos são os que entram por ele Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida E são poucos os que o encontram Na grande riqueza da palavra que hoje nós ouvimos Quero propor a vivência exatamente da frase que parece mais complicada Não deis aos cães as coisas santas Nem atireis vossas pérolas aos porcos Para que eles não as pisem com os pés E voltando-se contra vós os despedacem Será que nosso Senhor está chamando de cães ou de porcos? Qualquer pessoa que a gente possa imaginar Ele está pedindo prudência Nós não brincamos com as coisas de Deus Precisamos oferecê-las Quando as pessoas têm um mínimo de disposição E de abertura de coração para acolhê-las Se não nós jogamos fora O tesouro mais precioso que temos Que é a palavra do Senhor Prudência Atenção Às vezes você acha que tem que fazer uma pregação Quando em relação a determinadas situações Não se trata de fazer uma pregação Mas de ouvir, 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 ouvir Vai chegar o momento em que você vai fazer um anúncio mais explícito Mas tantas vezes a gente tem que começar Com o diálogo, com o serviço e com paciência É a graça que queremos pedir ao Senhor Para viver no dia de hoje A palavra de vida é eterna A palavra de vida é e a graça que temos A palavra de vida é e a graça que temos A palavra de vida é e a graça que temos